Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Oh, minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Ah, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha